É fácil, disputa musical na telinha do seu é show Facinho, facinho isso aí, a gente vai completar a música, o que vem depois, fácil né não? Vocês são cantores, tu é dançarino boy, então tu conhece música também, conhece? Dá teus pulos, ajuda É mais fácil do que a primeira Tu fala menino, diga boa tarde pro povo ouvir sua voz, diga Boa tarde gente Boa tarde gente, ele não só rebola, ele fala também Ó, brincadeiras à parte, mas agora é super divertido, é o que vem depois Tem que formar pelo menos uma frase correta, tá bom? Do que vem depois da música, não adianta o embromation aqui não Ok? Quem começa? Vamos tirar pau ímpa de novo? Eu comecei na outra, pode começar já Vamos começar com eles? Pronto, então vamos lá Produção, música, solta o som, solta o clipe, o que vem depois galera Aumenta o valor pra você em casa Simbora! A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria o quê? Seria enganou E é o que vem depois? Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Eu acho que tá correta, bora ver? Bora ouvir também, né? Eu já tô lembrando do DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Eu acho que a produção tá sendo boazinha demais com vocês Tem que ser uma música sim, minha gente De 1900 e qualquer tempo que meu avô cantava Aí é comigo também Aí é comigo Valdir Soriano É comigo também É contigo também? É Vai lá produção, manda Vamos embora produção A próxima Dodô e o seu dançarino que canta também Vamos embora? Solta o som É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Será que é? Eu acho que sim, né? Solta a produção Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bundo no chão Chão, chão, chão Aí tá bom demais, minha gente Esse gente, gente, é a praia dos caras, produção Foi facinho, foi facinho Foi facinho, facinho Vamos pra próxima Vamos dificultar esse negócio aqui Mãe ovo, solta a próxima Você de casa tá acertando? Porque a Pátria tá adorando Agora vai cuidar Tô traidor Não faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Rapaz, tá faltando uma gelada aqui agora Tá bom demais esse negócio Eu só tô achando bom Porque os meninos cantam muito Aí é gostoso de ouvir, né? Mas vamos ver se tá certo Tá certo, produção Manda aí, vai! Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Eu também acho que não muda não, só piora Ó, por essa parte vamos pros meninos aqui Próxima música, produção Simbora! E aí vai estar no meu dia Judeu, balde, fiz aprendi a amar Tomei de casa, toquei de celular Não toco bingo de vontade de conversar Eu tô vivendo Tuma volta, olha aqui a Ju Vem, 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 vem Aqui, ó, meu, meu, meu Tomei de verão, meu, meu Fazendo o que eu não fiz Tô morando na parte Tá certíssimo, né? Dodô, eu só acho que o teu parceiro te salvou agora Foi ou não foi? Tu não sabe o que vinha depois não, Dodô? Foi muito difícil, foi muito difícil Mas tu não sabia? Sabia não? Confesse, rapaz, que você não sabia Vamos pra próxima? Rua e Novo Produção Solta o som Quer que venha depois? Embora! Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ver O coração dispara Tropeça, mas não para Eu acho que é isso Já valeu Já formou a frase O coração dispara Tropeça, mas não para Será que é? Será? Solta a produção Repetir tudo de novo Errou Eu sinto muito Sinto muito informar Mas, mas Errou! Errou! Não foi Essa música eu não Vamos reverter esse negócio, né? Dodô Vamos embora Vamos embora vocês dois agora? Vamos ver se eles acertam ou erram Porque se errar fica tudo igual, né? Mas se acertar já tá na frente Próxima música Solta a produção Tentar recuperar o Tô sentindo falta do masgato da cidade Eu usando essa camisa lá no seu apê Ô neguinho, deixa eu te beijar de novo Ô neguinho, volta que o amor vai ser um dobro Isso e Mariano acertaram, né? Tô na frente até agora Tá na praia do Dodô aí, né? Tá na praia do Dodô, né? Vamos ver a próxima, tem mais uma produção Tem mais uma pra cada, pra gente ver como é que vai ficar Vamos lá Solta a música aqui pro Juan e Novo Manda pra produção Queretor, me ajude Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Todo altar que já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Assim, ó Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, ô Calice, pra sempre No ritmo, Laura Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Cair da cama com o celular tocando Eu acho que eu acho que vocês podiam gravar Eu acho que vocês podiam gravar essa música Gostei na voz de vocês Tá certo pra audição? Solta aí Tem alguém contra essa união aqui presente Vale agora, ô Calice, pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Cair da cama com o celular tocando Simbora que acertaram, né, gente? Foi bom, Nessa? Foi de bom Erra, Dodô Erra, Dodô Erra, Dodô Tem que errar agora Tem que torcer pra ela errar, né? Vamos pra próxima Disputa musical aqui no nosso é-show Agora é com vocês, hein? Vamos Resposta agora Solta, produção Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado quando levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? E agora eu vou saber a verdade Se é amor É? Tá aí Agora Peraí, se formou uma frase, tá valendo Agora eu vou saber a verdade Se é amor Se é dinheiro ou se é amor Peraí Que o negócio tá meio enrolado aqui Todô, se decida, Dodô Vai Se é dinheiro ou se é amor Ou cumplicidade Será? Proxão A plateia tá dizendo que sim Bora ver Solta aí Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou se é amor Ou cumplicidade Ai, meu Deus Essa aqui foi assim Será? Será? Ó, Dodô tá na frente Tá, tá na frente Tá na frente Ele deu esperança tão grande Mas ficou na esperança, né? Mas se bem que aqui tá tudo em casa Ó, nessa disputa foi 4x3 pra Dodô Mas a brincadeira vale um ponto Então ele tá com um Primeira brincadeira foi zerada Ninguém acertou A curiosidade que eu ia te falar aqui Aqui tá tudo em casa Tá tudo em casa Dodô de Santa Rita Eu de Santa Rita Novo já está Praticamente de Santa Rita também Tá tudo em Santa Rita aqui, né? Tá cá de lá Santa Rita é terra boa, né? Santa Rita Santa Rita Beijo pra Tibiri Como é que a Tchela fala? Chora, Tibiri Ó Como é, menino? Tem minha própria Você não tá falando Ah, tá certo Música de Juan é novo Vamos cantar? Vamos lá Vamos de música? Vamos de música Você de casa aumenta